Liliana Santos agitadora de Mendes Quebronze. Corpo da atriz deixa fãs a suspirar. Liliana Santos é dona de um corpo de fazer inveja e, mais uma vez, mostrou-o sem pudores nas redes sociais. A atriz, que os telespectadores podem ver no papel de estrela, na novela Que É Viver. Da TVI, partilham umas fotografias nas quais surgem biquíni e os fãs não lhe pouparam elogios. Nas imagens, Liliana Santos surge no meio-mato e com um reduzido e sensual biquíni castanho. Benhos de natureza, escreveu, sem revelar pormenores do local onde se encontra. A beleza e boa forma física da atriz, de 41 anos, não passaram despercebidos e os internautas reagiram de imediato. Coisa mais linda, deslumbrante, simplesmente selvagem, poderosa, Liliana. Vais ser acusada de homicídio. Até arrepia tanta beleza, tu tornas-te eternamente responsável pelo agradável desassossego que provocas. Agitadora de mentes, que sonho de mulher, que delícia. Vem para mim, neném. Parece a deusa da Amazónia e você é a imagem do pecado. São apenas alguns dos comentários deixados na publicação de Liliana Santos. No final de julho, Liliana Santos esteve nas Maldivas e fez as delícias dos fãs com as fotografias suas ou das paisagens que partilhou nas redes sociais. Numa delas, a atriz mostrou-se com um biquíni da Sia Marítima. Veja o vídeo de Liliana Santos nas Maldivas aqui.